Música Tela quente, oferecimento linha infantil Calói. No dia das crianças, se não for Calói, esqueça. Os governos e seus calotes. O governo de Mato Grosso copia o modelo argentino e paga os salários atrasados com títulos. Isso mesmo, funcionário público, em vez de dinheiro, recebe papel do governo. O patinho feio dos novos investimentos tem lá seus encantos, sim. O fundo de curtíssimo prazo não vai render tão pouco quanto parece. Não pode nem deve ser ignorado por quem vive de salário. Afinal, estamos no país que paga os juros mais altos do mundo, também nesse caso. O Jornal da Globo começa logo depois de Tela quente. Até já. Boa ideia! Cabelo bonito pra mim é, antes de tudo, um cabelo com brilho e saúde. Eu escolhi o novo Elceve. O novo shampoo Elceve 2 em 1 de L'Oreal com multivitaminas saúde. E, PP, B5, traz a cada dia em profundidade suas vitaminas essenciais. Vitamina PP para a vitalidade, B5 para o vigor, vitamina E para o brilho. Com o Elceve multivitaminas nunca meus cabelos tiveram tanto brilho e saúde. Novo Elceve multivitaminas de L'Oreal. Cabelos com brilho e saúde dia por dia. Eles acham que nós não entendemos nada de postos de gasolina, mas entenderam que são todos iguais nos preços e nos produtos, que vem do mesmo fornecedor. Para fazer a diferença, chegou Hudson Economic. Economic porque tudo é mais barato. Mais barato porque eles funcionam com horário reduzido. Porque reduziram a margem de lucro nos combustíveis e derivados. Porque compram vários itens em grande quantidade. E o preço cai. A nossa diferença é sua economia. Hudson Economic, para quem não entende de postos, só de economia. Hudson Economic, para quem não entende de postos, só de emagreceram. Uh! Hudson Economic, para quem não entende de postos, só de emagreceram. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera! Free Jazz Festival 10 anos, um oferecimento Free O Ministério da Saúde adverte, fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê Cara e Coroa Rubinho, enfrentando Mauro para defender Fernanda Saia daqui, você prefere que eu te jogue pela janela Nesta terça, 7 da noite, Cara e Coroa O que faz o homem ser diferente? O que separa o homem dos demais? O que faz com que o homem viva? Ame, conquiste A paixão A paixão de ir cada vez mais longe John Walker Red Label A Cor da Paixão O que faz com que o homem viva? O que faz com que o homem viva? O que faz com que o homem viva? O homem viva com que o homem viva? O homem viva com que o homem viva? A cor da paixão